Fala família, canal Empreender Melhor, mais um vídeo pra você que tá querendo abrir aquela distribuidora, mercadinho, conveniências, depósito de bebidas, este é o canal certo pra você, tá? Hoje vamos falar sobre feriados, dias especiais do ano, o que fazer pra chamar a atenção, pra mudar o ambiente, pra fazer que o seu cliente se sinta cada vez mais confortável no seu local aí, no seu comércio. Então, vamos lá, senta o dedo nesse like, se inscreva nesse canal, não pode esquecer do sininho pra você receber os vídeos que estamos produzindo aí. E também, meu querido, tá com alguma dúvida, entre em contato comigo, link tá na descrição do grupo do WhatsApp, que a galera louca lá, show de bola, entra naquele grupo e vamos pra cima. Qualquer dúvida, né, entre em contato aí pra consultoria que vamos pra cima. Olha aí, ó, como chamar a atenção no dia das mães, cara, com pouco dinheiro, tá? Com pouco dinheiro você consegue fazer isso, ó, feliz dias das mães. Cara, show de bola, né, é um trabalhinho aí que, bem desenvolvido, cara, e que você não precisa fazer, dá pra você tanto terceirizar também, mas se tiver tempo, faça que vai custar um pouco menos. Olha, show de bola, cara, arrumação, porra, caprichado, caprichado mesmo, cara, ó, bexiguinha. Cara, vai ter também uma coisa que eu vou fazer pra chamar a atenção, pra ser um dia diferenciado aí, cara, lembrancinha. A ideia de fazer uma lembrancinha com aquele papelzinho escrito feliz dia das mães, não sei o que, cara, sensacional. E entregar com um bombom, vamos entregar sim pras mães. Isso porque é pra agradar e ganhar clientes, isso daí é estratégia bacana. Então, vai ser um dia especial pras mães, aonde a gente vai tentar agradar elas, né, fazer que esse dia seja mais especial ainda. Então, meu querido, este não é somente o seu, como eu posso dizer, isso daqui não é somente a sua obrigação vender uma bebida gelada, mas também, meu querido, fazer que as pessoas se sintam melhores, se sintam felizes no teu ambiente. Isso vai te fazer ter paz tanto pra você, como o seu cliente vai fazer ele voltar mais vezes. Então, meu querido, tem alguma coisa errada em fazer uma coisinha simples, mas que totalmente diferencia, chama atenção. Então, a galera também, poxa, Páscoa, sensacional. Pra quem também quer fazer um negócio diferenciado, Natal, pô, bacana enfeitar a loja, estilo natalino, pra galera entrar naquele ritmo, cara. Você trazer a magia dos dias pra verdade. Cara, eu acredito muito nisso, acredito muito em decoração, em mudar o ambiente nos dias festivos. Até quero agradecer também a Larissa, a Fernanda, que decoraram a loja, cara. E muitas das ideias são delas, porque mulheres têm um pouco mais de, né, como eu posso dizer, visão pra essas coisas aí, né, homem é mais brutão. É, organização, é, homem faz cagada, né. Já mulher é delicadeza, dá pra ver aí, ó, na decoraçãozinha simples, mas foi feita de coração. Então, eu quero parabenizar essas duas aí, pô, show de bola. E faça isso também, família, faça isso, porque você vai ver que, pô, dá uma boniteza na tua loja, dá um clima mais festivo, e a galera gosta disso. Então, meu querido, você não pode deixar de fazer essas comemorações em dias festivos. Isso converte também muito no valor, porque a galera chama atenção do lado de fora lá, quando ela entrar aqui dentro, vai ver que a loja é bonita, organizada. Meu querido, sem erro nenhum, você ganhou mais um cliente. Já aconteceu, já, cara. Pô, bolo no final do ano aí, no aniversário da distribuidora, teve bolo. Cara, quem entra numa distribuidora, um ano de distribuidora aí, já ganha um bolinho, decoração bonita. Cara, show de bola. Show de bola mesmo, vale a pena, cara. Pra você fazer esses negócios no dia festivo, por mais que custa um pouquinho mais de dinheiro, mas beleza, cara. Pô, isso aqui é tradição, cara. Isso daqui não é apenas uma loja comercial. Isso daqui faz parte da tua vida, então tem que fazer isso ser especial, ano após ano, tá bom? É isso que eu espero pra você aí, tá? Vamos festejar e feliz dia das mães pra você aí também. Foi!